Um homem suspeito de praticar os crimes de roubo e extorsão foi preso nesta quarta-feira. Ele seduzia as vítimas por meio de um aplicativo para relacionamentos homossexuais. Mais de 20 casos foram registrados na polícia. De acordo com a polícia, as vítimas de Diego Felipe Ferreira eram escolhidas por meio do aplicativo. Diego marcava um encontro amoroso na casa da vítima e depois de manter relações sexuais com a pessoa, cobrava um valor que variava entre 250 a 400 reais. E sempre usando o pretexto de que tinha acordado um programa, mas nunca tinha acordado programa nenhum. E as vítimas, às vezes, por constrangimento e medo, acabavam pagando ou perdendo os seus bens, temendo que ele fizesse um mal maior. As investigações estavam em andamento pela polícia civil há seis meses, quando a primeira vítima fez a denúncia em julho do ano passado. Inclusive, durante o processo, eles descobriram que Diego utilizava identidades falsas para poder atrair suas vítimas. Desde então, 21 boletins de ocorrência foram registrados, entre eles a de um adolescente de 16 anos. A maioria das denúncias são por roubo e extorsão. A forma dele agir, ele fez inúmeras vítimas, ele tem 10 processos criminais, sendo 14 inquéritos no sexto DIP e dois inquéritos aqui no 21º. A polícia acredita que Diego tenha feito mais vítimas e pede para aqueles que tenham sido vítimas dele que compareçam ao 21º Distrito Integrado de Polícia, para formalizar a denúncia. E ontem à noite, um menino de seis anos de idade caiu no Rio Negro e, desde então, está desaparecido. Os detalhes você tem com o repórter Luiz Rodrigues. Alex, o caso aconteceu na noite desta última terça-feira, no Porto do Cimento, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul da capital. A história é a seguinte, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de nove horas da noite, para atender uma ocorrência onde uma criança teria caído de uma balsa no Rio e não teria retornado. Foi feito diversas buscas, inclusive submersas, para tentar encontrar esta criança, mas nenhuma notícia foi informada. Foi então que o Corpo de Bombeiros voltou nesta manhã de quarta-feira, onde está lá, até o presente momento, realizando essas buscas. O local de onde a criança teria caído mede 30 metros de profundidade. Inclusive, a balsa, que está ancorada no Porto do Cimento, é o local de trabalho dos pais dessa criança. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. Que tragédia, né? E outras ocorrências policiais você vê no Giro de Notícias. Um motorista de ônibus foi brutalmente espancado durante uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira, na Zona Leste. Testemunhas disseram que a vítima estava em uma motocicleta quando foi abordada por dois suspeitos, mas reagiu. O motorista foi agredido com um pedaço de madeira e atingido nos braços, pernas e na cabeça. Ele segue internado em observação. Os criminosos conseguiram fugir. Um jovem foi executado com sete tiros ontem à noite no Novo Israel, Zona Norte. Três dos disparos atingiram a cabeça da vítima. O homem estava com os filhos no momento do crime, que presenciaram a execução. O caso será investigado pela Polícia Civil. E também no Novo Israel, um homem foi morto com um tiro nas costas na madrugada de hoje. De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, a vítima é conhecida na região apenas como Maikinho. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu no local. E a gente volta a relembrar do caso do estuprador de Fonte Boa, que foi linchado, espaltejado e teve o corpo queimado em plena praça pública no último sábado. A gente mostrou aqui. Na confusão, três pessoas foram baleadas e uma foi trazida em estado grave aqui para Manaus, só que ela morreu hoje. Taciso Lime vai falar com a gente ao vivo sobre esse assunto. Taciso, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo, é exatamente isso. O nome da vítima que veio a óbito é Geuli Cavalcante Oliveira. Ele tinha 21 anos e morava lá no município de Fonte Boa. Segundo um parente dele, ele trabalhava no momento daquela confusão que aconteceu na última sexta-feira e foi ver o que acontecia. Só que nesse momento, aconteceu um disparo que atingiu a perna dele. A situação de Geuli ficou grave e ele precisou ser trazido para Manaus para passar por um procedimento cirúrgico de amputação do membro inferior. Só que hoje, na manhã, por volta das 10h30, Geuli não resistiu aos ferimentos e veio a óbito aqui no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. A família desabafou sobre o caso e pediu por justiça. Confira. Agora o policial atira no meu filho. O que é que aconteceu? Meu filho perdeu a vida, tem a mulher, tem uma criança de dois anos para cuidar. Eu quero justiça, muita justiça, que a justiça tome providência. O corpo de Geuli será levado para o município de Fonte Boa, onde será enterrado. Agora a Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público do Estado, vão investigar o caso. A gente fala sobre outro caso brutal de estupro que também aconteceu no interior aqui do Estado. Uma criança de um ano e seis meses foi estuprada pelo próprio primo lá em Tefé. Segundo a polícia, as mães da bebê tiveram que sair e deixaram a criança com a avó, que dormiu e pediu para o neto de 15 anos cuidar dela. Só que quando a avó acordou, ela percebeu algo estranho e levou a criança imediatamente para o hospital. Lá foi constatado o estupro. A criança ainda passou por procedimentos cirúrgicos para reconstruir as partes íntimas. O jovem de 15 anos não foi localizado até o momento. Alex, volto contigo. Obrigado, Tassísio, pelas informações. Lamentável a gente ouvir esses relatos. Chega dói no coração. Obrigado pelas informações. E você vai ver a seguir, ex-secretários do governo Amazonino Mendes, investigados pelo Ministério Público Estadual, são nomeados pelo governo Wilson Lima e assumem cargos comissionados na Casa Civil do Executivo. Daqui a pouco, todos os detalhes sobre esse assunto aqui no Jornal em Tempo.